Não, acho que quem quer vai aonde quer. Eles são alunos de uma escola pública e se preparam para entrar nas melhores universidades do país. Estou inscrita em dois, na FUVEST e na ESPM, para relações internacionais. Eu me inscrevi para o Mackenzie, Unesp, FUVEST. Vou me gabar aqui, mas acho que tem chance. A confiança dos jovens é resultado do compromisso da comunidade escolar com o sucesso dos estudantes. Depende muito do trabalho, de como ele encara também o estudo, de como a família incentiva os professores. A escola toda tem que estar em harmonia para que ele tenha um ambiente propício para estudar. A diretora Rosângela acreditou que recursos públicos limitados não são barreira para ensino de qualidade e buscou parcerias para atualizar a formação de professores, oferecer cursos complementares aos alunos e manter as instalações em ordem. 20% dos alunos que cursaram no ano passado, o último ano do ensino médio, na escola estadual Romeu de Moraes, que fica na zona oeste da capital paulista, passaram em grandes vestibulares. E quase todos os outros ingressaram em faculdades. É uma escola muito boa em relação aqui da região. Me deu base para entrar nesse curso e me deu base também para continuar e seguir em frente. Pesquisa financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e apresentada hoje, mostra que em diferentes realidades, bons resultados são alcançados com práticas semelhantes. O estudo foi feito em 35 escolas estaduais, de São Paulo, Paraná, Ceará e Acre. Tem a ver com a forma de organização da equipe escolar, o planejamento, a forma como a escola se apropria dos desafios e das metas de melhoria da qualidade e faz dessas metas um desafio sobre o qual sentir responsabilidade própria.